Estou pesando em casa aqui Não, agora sumiu Boa noite a todos vocês em presentes Obrigado o secador E hoje, nossa querida Ervinha do Forró Diretamente de Piracicaba Segura o fórum, minha filha Obrigada, minha filha Olá Ribeirão, boa noite Vamos embora? Boa noite Se você quiser Se não for se quiser Se na casa Se não me ouvir Em um dia Só vai Se você quiser fazer o café Prazer na cama Depois do café A gente se enviar Depois do café Música 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 Música